Oi, eu sou o Pedro Manos Pegar o gol Para a Franca Eu sou a Tidê A bola, mano, metinha Não, Pedro, por favor, tomate. Não, Pedro, por favor, tomate. Não, Pedro, por favor. Não, Pedro, por favor. Não, Pedro, por favor. Não, Pedro, por favor. Não, Pedro. Não, Pedro, por favor. 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 Não, Pedro. Não, Pedro. Não, Pedro. Não, Pedro, por favor. Não, Pedro. Não, Pedro. Não, Pedro. Não, Pedro, por favor. Não, Pedro. Não, Pedro. Não, Pedro, por favor. Não, Pedro. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Que paráfora só. O que é isso? 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 Tchau! O que é isso?